Muito boa noite para a galera que está chegando para a nossa transmissão ao vivo da consultoria gratuita 020 e muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite para a galera que está assistindo a gravação dessa consultoria que está sendo, vai ser postada em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, certo? Estamos entrando agora para a nossa consultoria gratuita 020, vigésima semana que eu venho aqui no meu Instagram arroba Marino Vinicius, faço uma live, já estou vendo que está chegando perguntas aqui, então podem mandar as perguntas a galera que está chegando aí, vou pegar na sequência, em que eu faço uma live 19 horas no meu Instagram toda quarta para responder dúvidas e perguntas de quem me acompanha. Então se porventura você está assistindo a gravação dessa live aqui, o que acontece toda quarta, 19 horas tem que estar ao vivo comigo, me manda as perguntas, eu vou responder e já vou começar aqui com o Jamile, Jamil, não tenho certeza ali pelo nome, tá bom? Só antes vou dar um aviso, atualmente, raras vezes eu faço isso, mas atualmente as inscrições para o programa Investidores Sempre em Alta estão abertas, então hoje ainda as inscrições estão abertas, a gente está entrando na reta final, está chegando as últimas vagas, então se você tem interesse, agiliza, vai logo, faça a inscrição, garante, porque a gente já tem dezenas de investidores sempre em alta, novos na nossa comunidade, certo? Só dando esse aviso aqui, porque sempre, todo vídeo que eu faço, eu digo, não tem como entrar, as inscrições não estão abertas, então nesse momento as inscrições estão abertas, certo? Você está assistindo ao vivo, recado está dado, o que é o programa Investidor Sempre em Alta, como que funciona? Todas as informações estão onde? Num link que está no meu perfil, no meu Instagram, arroba marinovinicius. Lá tem um link, clica lá, tem um vídeo inteiro explicando todos os detalhes, explicando todos os oito presentes, todos os dois anos de acompanhamento que eu estou dando para essa turma, toda a garantia de satisfação incondicional que eu faço questão de dar, está tudo explicado lá, lá mesmo tu consegue fazer a tua inscrição e entrar para essa turma do programa Investidor Sempre em Alta. Agora vou me dedicar a responder essas perguntas. Jamile, beleza, vamos lá. Podem mandar dúvidas e perguntas a gente nos comentários, deixa eu pegar a primeira aqui. Jamile, qual a tua perspectiva para a Bolsa em 2020? Gente, deixa eu parar aí, deixa eu pegar minha bola de cristal aqui, brincadeira. Gente, eu não tenho perspectiva nenhuma, eu não tenho nenhuma ideia do que vai acontecer, nenhuma ideia. Eu poderia muito bem dizer aqui que com base no preço das ações hoje, que está muito abaixo do valor intrínseco das ações, etc, etc e tal, acredito que a Bolsa tenha o potencial de valorização de 33,87% com base no cálculo do Prêmio Nobel tal, eu poderia falar isso, eu poderia fazer essa conta, mas não faz sentido nenhum. Atualmente a gente está vivendo em um ambiente de incerteza muito maior do que naturalmente. Na verdade não, olha só, eu quase cometi um erro grotesco aqui. A gente não está convivendo, a gente não está vivendo em um ambiente de incerteza maior do que em dezembro. O ambiente de incerteza é o mesmo, a nossa percepção sobre o ambiente é diferente. Então hoje o que acontece? A gente vê muito mais volatilidade, a gente tem as pessoas dentro de casa, em quarentena, eu estou dentro de casa, a gente está tudo em quarentena e aí a gente percebe, opa, para aí, agora está muito incerto esse negócio, a gente não sabe para onde a Bolsa vai, se ela vai subir ou vai cair. Só que na verdade a gente nunca sabe. Quando a gente está no meio, num processo de um ciclo de queda das ações, a gente naturalmente, por causa do viés da disponibilidade, ou seja, a gente valoriza aquela informação que ela é mais disponível, é mais recente, poxa, essas ações estão caindo, elas tendem a cair. A gente faz, isso é um atalho mental, é um viés cognitivo, é uma heurística. Isso quem começou a estudar foi o Daniel Kahneman lá em 1979, ele e o Amost Versky. Ele foi reconhecido em 2002 com o Prêmio Nobel da Economia por trabalhar isso, essa parte de finanças comportamentais. Então, com base no que vem acontecendo, a gente infere o que vai acontecer. Só que não é porque a Bolsa está caindo que ela vai continuar caindo. Não é porque a Bolsa está subindo que ela vai continuar subindo. E não quer dizer o contrário também. O fato é que a gente não consegue prever o futuro. E por a gente não conseguir prever o futuro, por muitas vezes a gente ser surpreendido pelos acontecimentos, eu não nutro mais há alguns bons anos nenhuma expectativa sobre o futuro, nenhuma perspectiva. Então, se a Bolsa subir, ótimo. Se a Bolsa cair, ótimo. Não tem problema. Porque o próprio método que todo dia eu venho aqui, publico o vídeo, 10 vídeos por semana é para te ajudar a fazer isso. É tu não precisar de perspectivas para investir e lucrar. Por quê? Porque tu pode combinar os teus investimentos de forma a tu conseguir lucrar tanto com a Bolsa em alta quanto em queda. Então, todo o tempo que eu despenderia lendo relatórios, lendo notícias, fazendo tudo isso para tentar formar uma opinião sobre o futuro, eu deixo de lado, não faço isso e vou fazer as coisas que eu mais gosto de fazer. Vou estar com a minha esposa, vou estar trabalhando, algo que eu amo fazer, vou fazer um hobby que eu amo fazer. Por quê? Porque eu me exponho de forma a conseguir lucrar em todos os cenários. Então, perspectiva não tem nenhuma, tá, Jamile? Não tenho nem ideia do que vai acontecer. Sei que são poucas pessoas que têm a coragem de falar isso abertamente, e eu não sou nada demais por estar falando isso abertamente, mas é a mais pura verdade, a gente não tem nenhuma ideia do que vai acontecer. E a única maneira de a gente conseguir lucrar, independente do que acontece daqui para frente, é se armando, é colocando a armadura, combinando investimentos de forma que a gente consiga lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa, tá? Para quem entrou na Bolsa a 120 mil pontos, quanto tempo para haver rentabilidade? Boa pergunta, o que é isso Bolsa a 120 mil pontos, tá? Vamos lá, existe um índice Bovespa, só para a gente alinhar conhecimento, vou explicar rapidinho, tá, para quem nunca ouviu falar sobre isso. A gente fala, Bolsa subiu, Bolsa caiu, Bolsa está estável, Bolsa está em alta, está em queda, como que a gente mede isso? Por meio do índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, tá? Ele serve como um termômetro, sabe quando a gente acha que está com febre e coloca o termômetro? É aquilo ali, a gente vê a nossa temperatura. Com o índice Bovespa a gente vê a temperatura da valorização ou desvalorização das ações brasileiras. E aí esse é um índice composto por 68 ações, sendo que 8 dessas 68 representam a metade da representatividade, né? Então é muito concentrado esse índice aqui no Brasil, poucas ações variando, elas praticamente governam todo o índice. Mas é uma métrica que a gente tem de ver se as ações estão subindo ou estão caindo. E aí essa medida do índice é feita em pontos. Então lá em janeiro a gente bateu a máxima histórica da nossa Bolsa de Valores, 120 mil pontos. E desde lá a gente teve uma queda muito grande, até os 63 mil, foi quase aí 50% de queda, né? Agora a gente tem uma queda menor, não tenho nem ideia quantos pontos está hoje. Não olhei a Bolsa de Valores hoje. Aliás, prefiro não olhar, eu gosto desse desprendimento, não precisar olhar todo dia, tá? Não sei quanto que está hoje, mas certamente a gente está em uma queda maior do que 30%. E aí o que acontece? Quem começou, quem entrou lá 120 mil pontos na Bolsa, está tendo uma rentabilidade negativa hoje de mais ou menos 30%. E aí quanto tempo leva para ver rentabilidade, né? Está vendo hoje uma rentabilidade negativa, mas para ver uma rentabilidade positiva, pode ser questão de meses. Se a gente for pensar, por exemplo, em um cenário mais abrupto, né? Poxa, o cenário é muito rápido. Greve dos caminhoneiros, 2018. Teve uma queda nas ações, lá foi na casa de 20%, em questão de um mês, logo depois já voltou. As ações da Petrobras, por exemplo, elas tiveram uma queda de 46%, depois teve uma alta de mais de 80%, no intervalo de tempo de quatro meses, aproximadamente. Só que quando a gente pega crises grandes, o que a gente percebe, né? Crises, geralmente, elas demoram mais para se recuperar. Anos. Eu não estou dizendo mais de semanas, mais meses, mas anos. Se a gente for pensar, por exemplo, na crise de 2008, demorou nove anos e três meses para a Bolsa voltar para o mesmo patamar. Esse mesmo índice, ele chegou em 74 mil pontos. Aí ele caiu, ele desceu, ladeira abaixo, certo? Desceu, ladeira abaixo, e aí ele foi atingir um piso, depois voltou a subir, só que ele não conseguiu voltar para o mesmo patamar, de 74 mil pontos. Ele só conseguiu nove anos e três meses depois. Se a gente for olhar, por exemplo, a crise de 1929, que é essa crise que está sendo muito comparada com a crise de 1929, porque os seus impactos, não na Bolsa ainda, mas os seus impactos financeiros e econômicos, já estão sendo medidos como maiores do que a de 2008. Está se comparando essa crise com a de 1929. E não é a crise do coronavírus, é a crise econômica que está por trás disso, que o coronavírus justamente veio para ser o gatilho. Como todas as economias do mundo estão frágeis, estão quebradas com muita dívida, isso aí é o que gera o problema, né? Então, não é questão de vírus e coronavírus, nada disso. Daqui a pouco a gente vai passar por isso, sem dúvidas nenhuma. Só que os efeitos econômicos estão aí, principalmente em países que estão extremamente endividados. E um deles é os Estados Unidos. Lá em 1929, então, demorou quanto tempo para a Bolsa voltar para o mesmo patamar? 22 anos. 22 anos. Então, pode ser que, se você esteja investindo somente em ações hoje, demore 22 anos para conseguir voltar para o zero a zero, empatar. É justamente por isso que o nosso foco, o foco do investidor sempre em alta, jamais está a investir somente em ações. Porque, sim, a gente consegue ter uma boa rentabilidade investindo em ações. As ações são aqueles investimentos que, no longuíssimo prazo, apresentam a maior rentabilidade? Sim, sem dúvidas. Só que agora, se eu passar pelas quedas, eu perco metade do meu dinheiro. Quando eu perco metade do meu dinheiro, o que já aconteceu várias vezes só nos últimos 25 anos, eu tenho que rentabilizar muito mais esse dinheiro só para voltar para o zero a zero. Por isso que demora anos, às vezes décadas, como foi o caso de 1929, que demorou 22 anos para a Bolsa voltar para o mesmo patamar. Então, assim, todo tipo de previsão, tá? Tipo, qual a perspectiva para a Bolsa 2020? Quanto tempo vai levar para a Bolsa voltar aos 121 pontos? Gente, eu poderia dar inúmeras, inúmeras explicações e dizer que eu acredito nisso por conta de tal coisa, mas eu estaria somente me enganando e enganando vocês. Não necessariamente enganando vocês, mas eu estaria com certeza me enganando, porque talvez eu acreditasse que isso seria possível, que isso faria sentido. Só que não faz sentido nenhum. Todo modelo de cálculo econométrico que os analistas fazem é tudo com base em expectativas. Agora, concorda comigo que se eu fizer um cálculo, vai dar um resultado. Se tu fizer um outro cálculo, vai dar um outro resultado. Agora, pega os cálculos de dezembro, quando nada disso tinha acontecido ainda, era um outro cálculo. Então, não existe esse negócio de perspectiva, expectativa, projeção. Tu tem que fugir disso para investir o teu dinheiro. Senão, tu sempre vai perder dinheiro, principalmente nas quedas. Algumas vezes nas altas, mas principalmente nas quedas. Aí, tu precisa remar muito mais só para voltar para o zero a zero. Então, não tenho nenhuma perspectiva para a Bolsa. Não sei se vai subir ou se vai cair. E recomendo nem olhar para a Bolsa. Só que para isso, tu vai ter que te armar. Combinado os investimentos para tu lucrar com a Bolsa em qualquer direção. Ganhei um dinheiro inesperado, aproximadamente 30% da minha reserva de emergência. Faltaria mais 30% para fechar o valor que gostaria. Coloco 100% desse valor na reserva ou devo dividir de outra forma? Vamos lá. Agora, Georgia é investidora sempre em alta. Vamos voltar às bases, então. Método investidor sempre em alta. Qual o foco dele? Foco no longo prazo. Antes de eu focar no longo prazo, eu preciso garantir a minha subsistência, a minha sobrevivência no curto prazo. E eu preciso garantir os meus objetivos em curto e médio prazo. Então, eu não vou te recomendar o que fazer. Assim como eu não faço nem dentro do programa, nem fora do programa. Eu não dou recomendações. Eu ensino a pensar em investimentos e aí cada um toma a sua decisão. Agora, se esse dinheiro fosse meu, eu colocaria na reserva de liquidez. Que eu chamo reserva de liquidez. Por quê? Porque eu posso usar tanto para emergências quanto para oportunidades. Então, eu colocaria 100% na reserva de liquidez. Por que a gente está pensando? Poxa, será que eu divido de uma outra forma? Será que eu invisto um pouco em ações para aproveitar que está em queda? Gente, não existe uma oportunidade mágica agora porque a bolsa está em queda. Pode cair muito mais. Se a gente for pensar nas crises passadas, a gente viu a bolsa caindo muito, depois ela volta a subir 20%, 30%, cai um monte, volta a subir 20%, 30%, cai um monte. Então, a queda é longa. Dificilmente uma queda é abrupta e aí depois volta a subir indefinidamente. Nunca vi isso acontecer. Nunca, nunca vi isso acontecer. Se a gente olhar os gráficos tanto do Brasil quanto de outros países, as crises duram tempo. Elas duram meses. Duram anos. E o impacto na bolsa é pior do que a crise. Sempre. A gente sempre exagera. O investidor é movido por medo de ganância. Então, a gente sempre exagera. A bolsa cai mais do que deveria nos momentos de crise e sobe mais do que deveria nos momentos de crescimento. Por isso que quando vem um cenário negativo do nada, assim, dá esse barata voa. Que é todo mundo vendendo ações e isso faz as ações derreterem. E a recíproca também é verdadeira, tá? Então, foco. Primeiro, a garantia, a subsistência, a sobrevivência, a tranquilidade em momentos que para a maioria seriam desesperadores. Essa é a frase que está lá na aula justamente sobre isso dentro do programa Investidor Sempre em Alta. Primeiro eu garanto o meu momento presente. Depois eu garanto o meu curto prazo, o meu médio prazo. Aí eu foco no longo prazo. Oportunidade sempre tem. Se não é as ações que são oportunidade agora, vai ser um outro investimento. Mas oportunidade sempre tem. Por quê? Porque existem investimentos negativamente correlacionados. Quando alguns estão caindo, outros estão subindo. E aí o que está caindo e que tem valor dentro do método, é nele que eu vou investir. Por quê? Porque ele está mais barato. Como os mercados são cíclicos, o que eu quero dizer com isso? Mercados são cíclicos. Lembra que a gente sempre exagera, tanto na queda quanto na alta? Pois é. E aí a gente exagera na queda, precisa ter uma alta para corrigir esse exagero. Só que a gente exagera na alta, aí precisa ter uma queda para corrigir esse exagero. Então os mercados são cíclicos. Eles se movem dessa maneira. Tanto os preços das ações, quanto do dólar, quanto do ouro, fundos imobiliários, títulos públicos, a rentabilidade dos títulos públicos, a rentabilidade dos investimentos de renda fixa, a taxa selic, a inflação, tudo dentro da economia se move em ciclos. Então a gente só precisa entender esses ciclos, parar de querer adivinhar em que parte do ciclo a gente está, porque a gente não sabe, nunca vai saber, tá? E a gente se armar para se beneficiar do ciclo sem a gente precisar saber em que fase que a gente está. Tá bom? Então foca no curto prazo, garantir a sobrevivência. Jamile, você é gaúcha de onde? Sou nascido no Alegrete. Viu? Cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul. Vamos lá. Mas sem... Eu amo meu estado, mas gente, eu sou do mundo, tá? Eu não tenho essa de ah, eu sou gaúcha, eu sou brasileiro, eu sou melhor que todo mundo. Não, eu sou do mundo, sou nascido no Alegrete, eu amo aquela cidade, mas a gente é tudo irmão, a gente é tudo coleguinha. Vamos lá. Quando saber se devo ou não mexer no que investi e estou perdendo dinheiro? Caso eu não tenha combinação de todos os investimentos ideais. Boa. Ótima pergunta, Dani. Ótima pergunta. Quando saber se eu devo mexer ou não no que eu investi e estou perdendo dinheiro? Bom, nesse caso, investidor é sempre em alta da nova turma do programa. O que eu faria? Como tu está dentro do programa, tu sabe o passo a passo que tem que dar, agora tu tem acesso a tudo isso, o que eu faria nesse momento? Independente do investimento que eu tenho hoje, eu seguiria o passo a passo do método, porque montando aquela estrutura, independente se tu está tendo rentabilidade negativa ou positiva, porque isso não importa. O que passou, passou. A rentabilidade negativa já veio. Então, por exemplo, é o mesmo caso de se eu investir em uma ação, tá? E aí eu vi, eu investi naquela ação, estou perdendo 30% e eu agora, com um método de análise diferente, em que eu vejo mais sentido, eu analiso, eu vejo, poxa, essa não é uma boa ação para eu investir. só que eu estou tendo prejuízo de 30%, eu devo vender ou não? Sim. Por quê? Porque eu já agi errado lá atrás. Se eu persistir no erro, eu vou estar só cavando esse buraco, entende? Então, basicamente, o que eu faria? Basicamente, estou perdendo dinheiro, estou ganhando dinheiro, eu montaria o método e combinaria os investimentos, independente do que aconteça. Se eu tenho que vender investimentos em queda agora, se eu tenho que comprar mais investimentos que estão em alta, poxa, dólar e ouro para comprar agora, o dólar hoje é 5,20, 5,30. Sim. Eu comprei agora há pouco, estava 4,80. Por quê? Porque o nosso foco não está hoje. O dólar pode ir a 8, 9, pode ir para a lua, assim como pode ir a 3, só que a gente não sabe o futuro. Então, eu monto, eu estruturo, eu combino meus investimentos e a partir de agora, eu foco no passo a passo. A partir de agora, eu estou fazendo certo. Então, esquece o que passou, está perdendo dinheiro, perdeu, agora foca para não perder mais, foca para começar a lucrar. Então, na verdade, é sempre estruturar o método e combinar os investimentos, independente da queda que venha, independente de qual seja o investimento que está em queda. Há quanto tempo trabalhas com investimento? Eu invisto desde 2013, então são mais de 7 anos aí, Jamil. Jorge, obrigada. Vamos lá, gente, mais perguntas. Já estou na turma, Dani, reconheço sim. A Pri também falou ali em cima, também já está na turma, show de bola. Eu já vi que já começaram as aulas, tem gente que já completou 30% das aulas do programa, pegou, maratonou, hoje é quarta-feira, a maioria das inscrições dessas pessoas foram feitas na segunda-feira, dessas que estão já em 30% das aulas, eu dei uma olhada hoje à tarde e caraca, colocaram a mão na massa mesmo. Então, quem tiver mais dúvidas e perguntas, manda aí agora nos comentários que eu vou pegando. Vamos lá. Janine Oliveira, day trade ou swing trade? Qual é o melhor? Nenhum. Absolutamente nenhum, Janine. Nem day trade, nem swing trade. Na minha visão. Poxa, se eu for perguntar assim, qual é melhor, maçã ou banana? Depende, no meu caso vai ser maçã. Agora, se eu for perguntar para o meu irmão, por exemplo, ele é o maníaco da banana, ele prefere banana. Então, cada um tem os seus próprios gostos, suas próprias preferências. Já testei day trade, já testei swing trade, já testei opções, já testei long short, várias estratégias, muita coisa nesse mundo dos investimentos. E por que eu não foco em day trade ou swing trade? Primeiro ponto, day trade. Quando eu foco no day trade, eu firo um princípio básico do investidor sempre em alta, que é a geração da renda passiva. Eu tenho o meu próprio trabalho, eu tenho a minha empresa, então eu foco o meu trabalho na minha empresa. Agora, eu tenho que trabalhar mais para eu ganhar dinheiro no mercado financeiro, se o meu foco está injustamente eu construir um patrimônio que eu não precise mais trabalhar. Então, se eu, imagina lá, se lá atrás eu fosse focar em fazer day trade, eu teria que ter mais um trabalho para eu estar tentando gerar renda, só que a minha renda passiva vem quando? O meu foco está na renda passiva desde já, imediatamente. E aí, eu já fiz day trade, só que eu tinha que trabalhar, eu tinha que despender mais tempo, e aí tinha altas taxas ainda que eu tinha que pagar, tinha que pagar imposto de renda, sendo que quando eu invisto em ações e controlo o limite de vendas mensal, não preciso pagar imposto de renda, quando eu faço day trade eu não ganho dividendos, então para mim não combina esse negócio, para mim não combina esse método. Para outras pessoas vai fazer sentido, está tudo bem, mas nos meus testes, naquilo que eu fiz me deu mais ansiedade, mais estresse do que lucro. E quanto mais eu foquei no longo prazo, mais resultado, mais dinheiro no bolso eu tive a curto prazo. Então, eu não me prendo no day trade, porque o meu foco está na renda passiva, não na renda ativa, não ia eu trabalhar para ganhar dinheiro, mas sim eu ganhar dinheiro sem precisar estar trabalhando. Por exemplo, 2018 ou 2017, minha memória está ruim. Eu fiz uma cirurgia, eu nunca lembro se foi 2018 ou 2017, eu fiz uma cirurgia, fiquei um bom tempo no hospital, mais um tempo repouso em casa, imagina só, se eu tivesse que fazer day trade para ganhar dinheiro, naquele momento, poxa, eu não tinha como. E aí, eu não ia ganhar dinheiro. quando eu foco na renda passiva, o que aconteceu? Eu fiquei, todo aquele tempo que eu estava no hospital, fiz a cirurgia, estava em recuperação, eu fiquei ganhando dinheiro igual, meus investimentos estavam lá rendendo. Então, eu foco na renda passiva, não na renda ativa. Por quê? Porque assim, eu não viro escravo de fazer aquilo, eu ganho liberdade com aquilo. Swing trade, o que seria, ah, o que é day trade, né? Day trade é eu comprar e vender ações no mesmo dia. O que é swing trade? Eu comprar e vender ações no intervalo de semanas. Eu não foco no intervalo de semanas. Eu compro uma ação que faz sentido eu comprar, eu pago um preço mais baixo do que eu acredito que aquilo realmente vale com base no que? Não em perspectivas e expectativas sobre o futuro, mas com base na rentabilidade da empresa, no preço da ação, nos fundamentos daquele negócio, né? Eu invisto nas ações e aí com o passar do tempo a depender se ela virou mais rentável ou menos rentável, se ela virou mais endividada ou menos endividada, se o preço subiu ou se o preço caiu, eu vou fazer a minha análise para eu ver se eu continuo investindo ou não. Tem ações que eu invisto há muito tempo, desde o início, desde que eu comecei. Deixa eu ver. As ações mais antigas, eu vendi todas que eu comprei inicialmente, mas eu tenho ações, por exemplo, há quatro anos, com muita tranquilidade. E tem ações que eu já comprei e já vendi no intervalo de cinco meses. Uma ação que eu mostrei na semana do lucro certo, que foi a ação da PetroRio, que eu comprei, ela deu 220%, 221%, eu acho, e eu vendi em janeiro, não lembro exatamente o dia, 20 e poucos de janeiro. E eu me desfiz daquela ação, por quê? Porque o preço estava alto demais, a empresa era boa, rentável, mas o preço estava alto demais, então eu preferi sair fora. Mas eu não me prendo, eu não preciso me colocar numa caixinha, faço isso ou aquilo. Não, eu faço o que faz sentido dentro do método. E o que faz sentido quando eu estou focando especificamente nas ações, é eu comprar uma empresa rentável e pouco dividada por um preço baixo. Preço baixo em relação ao quê? principalmente ao lucro que ela gera. Aí eu foco nisso. Quanto tempo eu vou ficar com ela? Não tenho a mínima ideia. De quanto tempo eu vou reanalisar ela? No mínimo de 3 em 3 meses. Exceto se a ação subir muito. Por exemplo, essa ação que eu comentei agora, a PetroRio, ela disparou 221% em 5 meses. Então eu fui lá reanalisar ela por causa dessa disparada, e eu, opa, subiu demais, esse preço estava tudo demais. Não faz sentido. Então eu fui lá e meio desfiz. Mas via de regra, eu reanaliso semestralmente ou anualmente. Certo? Mas só vai fazer sentido eu reanalisar trimestralmente, no mínimo. Por quê? Porque as empresas elas divulgam o resultado financeiro delas a cada 3 meses. Então, a única informação que importa para mim na hora de eu analisar uma ação é justamente o relatório financeiro dela dos últimos 3 meses, do último trimestre. Todas as notícias, as informações que saem na mídia, isso aí não importa nada para mim. Não importa nada, porque isso é tudo burburinha, é tudo ruído. É tudo ruído, só ruídinho. Não é sinal claro de nada. Então eu foco no fundamento do negócio. Tá? Deixa eu pegar mais perguntas aqui. Sobre investimento em um fundo de investimento em dólar. Um fundo interessante para indicar, para fazer o balanceamento entre dólar e as ações. Qual o momento que o lucro é retirado? Vamos lá. Eu não indico, gente. Eu não faço nenhuma indicação, nenhuma recomendação. O que eu faço? Eu faço mais do que isso. Eu te dou a base para tu ter liberdade para investir. Então eu não faço indicação, recomendação de nenhum investimento. Tu nunca vai ver isso por aqui. Nem por aqui, nem por qualquer outra rede social minha. Poderia? Seria muito mais atrativo financeiramente para mim? Seria. Mas não é esse meu foco. Meu foco é da liberdade e independência. Mas eu te falo onde que eu invisto. Eu invisto em um fundo de investimento em dólar, um fundo cambial, no BTG Pactual Digital. Lá no BTG tem um fundo que ele tem uma taxa de administração de 0,1% ao ano. Ou seja, se eu investir 100 mil reais naquele fundo, eu vou pagar 100 reais de taxa de administração. Então é um percentual muito baixo. Se a gente for olhar fundos em outras corretoras maiores, se a gente for olhar fundos em bancos, o percentual dessa taxa de administração é de 1% ao ano. Ou seja, 1% do dinheiro, do meu dinheiro que eu for lá investir, ele é comido para ser pago para o gestor, para toda a equipe que faz a gestão daquele dinheiro do fundo de investimento. Qual o momento que o lucro é retirado? Vamos lá. Quando eu faço o rebalanceamento, qual o momento que o lucro é retirado? Bom, cada um tem, cada um vai retirar o seu dinheiro quando quiser. Se eu for vender, por exemplo, se eu for resgatar um dinheiro do fundo de investimento em dólar, por exemplo, eu vou ter que aguardar um dia útil. Pedi hoje, amanhã o dinheiro cai na minha conta na corretora. Se eu for vender uma ação, o que acontece? Eu vou vender hoje e daqui dois dias úteis o dinheiro cai na minha conta na corretora. Então, eu posso sacar a qualquer momento. Então, tu pode retirar o teu lucro a qualquer momento. Agora, eu fiz o meu rebalanceamento. Acho que a tua pergunta foi um pouco diferente. Eu fiz o meu rebalanceamento, coloquei o lucro no bolso. Ou seja, o que é o rebalanceamento? Eu vendi parcialmente aquilo que subiu e comprei parcialmente aquilo que caiu. Isso é o rebalanceamento. Se eu fizer a venda daquilo que subiu e colocar o meu lucro no bolso, aí eu não estou fazendo rebalanceamento. Então, qual o momento que o lucro é retirado? É quando tu quiser. Mas o rebalanceamento só é feito quando tu vende aquilo que subiu e compra aquilo que caiu. Se tu não comprar aquilo que caiu, tu só colheu o que esse ciclo te beneficiou, tu só colheu, mas tu não está plantando para colher daqui a pouco. Então, o rebalanceamento não vai funcionar. O rebalanceamento é quando eu vendo algo que está caro e compro algo que está barato. Que pode ficar mais caro e aqui pode ficar mais barato. Mas a gente fazendo isso periodicamente a gente consegue se beneficiar dos ciclos de mercado. Então, tu pode colocar o lucro no bolso sempre que quiser, mas lembrando, quando retirar o lucro, retira de toda a carteira de investimentos. Não vai vender só ações porque elas subiram e colocar o lucro no bolso. Vende um pouco de ações e também um pouco, por exemplo, de dólar, de ouro, o que vai estar em queda naquele momento. Mas tira de toda a carteira de investimentos quando for retirar uma parte do teu dinheiro, não somente daquilo que está subindo. Próxima pergunta, o que você acha da Ibovespa para essa semana? Poxa, Rogério, não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia do que vai acontecer com a bolsa semana. A primeira pergunta aqui da nossa consultoria foi qual é a minha perspectiva para a bolsa para 2020 e eu já disse que eu não tinha nem ideia. Imagina para essa semana. Meu Deus do céu, não tenho nem ideia. Como faz para comprar então? Eu compro usando o Swing Trade, porém não vendo em seguida. Ade Hilton, investidor sempre em alta da turma 4. Excelente. Como faço para comprar então? Vamos lá. Está nas aulas lá, Ade Hilton. Começou o programa agora, já vi que está bem avançado, olhei lá, largar um spoiler aqui, mas está lá nas aulas no módulo multiplicar, que é o módulo onde eu explico separadamente ações, fundos imobiliários, dólar e ouro. Lá eu explico exatamente o que tem que ser feito, tá? Para ser implementado o método. Mas como que eu faço para comprar? Quando eu invisto em uma ação, eu analiso a ação e eu compro ela quando ela é uma empresa, é uma ação barata de uma empresa rentável e pouco endividada com base no passo a passo que eu mostro lá dentro do programa, nas aulas do programa, tá? Aí eu compro nesse momento. Quando que eu sei que eu tenho... Poxa, isso aqui é uma ótima pergunta, muita gente tem essa dúvida e essa dúvida era... Poxa, inquietante para mim lá atrás. Quando que eu sei que eu tenho que vender uma ação? Eu vou aguardar aqui, me digam, quem sabe aí, quando que eu tenho que vender uma ação? Manda nos comentários. Vocês sabem quando que eu devo vender uma ação? Porque é muito... Eu vou esperar essa resposta, mas é muito natural, muito normal as pessoas espalharem o conteúdo. Ó, como definir quando comprar uma ação? Faz isso, isso e aquilo. Mas agora, quando vender? Vocês sabem quando vender uma ação? Como que eu identifico quando eu tenho que vender uma ação? O mesmo processo que eu faço para saber quando eu tenho que vender uma ação é o que eu faço para quando eu vou comprar uma ação. Como assim, Vinícius? É o mesmo processo. Vamos lá. Eu tenho um processo decisório, eu tenho um método de análise, eu sigo um certo passo a passo para eu selecionar uma ação para investir. Concorda comigo? Beleza. Então, se eu fui lá, segui esse passo a passo, segui esse método, selecionei a ação para eu investir. Na minha visão, conforme o meu método, o meu checklist, o que acontece? Eu deveria comprar aquela ação. Então, eu vou lá e compro aquela ação. Chegou uma resposta aqui, quando você retira o lucro esperado. Não existe lucro esperado, tá? Não tem como a gente prever o futuro. Poxa, quanto que essa ação vai dar de lucro? Tenho a mínima ideia, tá? Não tem esse negócio de eu traçar um alvo. Não faz sentido isso. Por quê? Pode ser que a ação se rentabilizou, mas a empresa está mais rentável. Se a ação se rentabilizou e a empresa está mais rentável, agora ela tem que subir mais para ela ficar cara, porque ela está mais rentável. Então, o preço dela em relação ao lucro diminuiu, porque o lucro dela aumentou. Então, não tem esse negócio de preço-alvo, tá gente? Isso aí não existe. Isso aí é o que muita gente usa para demonstrar para a gente uma falsa sensação de controle. A gente não tem controle de nada no mundo dos investimentos. Como que eu sei quando que eu tenho que vender uma ação? Eu faço, vamos lá, eu tomei um processo decisório e aí eu decidi, com base nisso, nisso e naquilo, eu vou lá e vou comprar aquela ação, investir naquela ação. Como que eu sei quando eu tenho que vender? Tu concorda comigo que eu manter o meu dinheiro investido em uma ação é a mesma coisa que eu comprar ela todo dia? Se eu comprei uma ação hoje, a ação do, sei lá, ABCD3, dessa empresa. Comprei hoje. Se eu não vender ela hoje, eu manter ela, eu mantiver ela, melhor dizendo, amanhã é a mesma coisa que eu ter comprado ela amanhã. Se eu ficar com essa ação por um mês, é a mesma coisa que eu ter comprado ela qualquer um desses dias durante um mês. Ou seja, eu manter a ação é a mesma coisa que eu comprar ela todo dia. Faz sentido? Então, sabendo disso que eu manter uma ação é a mesma coisa que eu comprar ela todo dia, quando que eu vou vender uma ação? Quando eu não mais compraria essa ação. Ou seja, fui lá, analisei uma ação, ok, decidi comprar, comprei. Passou seis meses, passou um ano, fui lá reanalisar aquela ação. Segui o mesmo checklist, o mesmo passo a passo que eu usei na hora de eu escolher aquela ação. E eu vou ver, poxa, eu compraria, essa é a pergunta que eu tenho que me fazer, eu compraria de novo essa ação se fosse hoje? Se a minha resposta for sim, eu mantenho a ação. Se a minha resposta for não, quer dizer que essa não é mais uma empresa uma ação barata, é uma empresa rentável e pouco endividada. Então, é muito mais simples do que a gente pensa. Muitas vezes a gente pensa, poxa, eu tenho que calcular um preço-alvo para aquela ação, eu tenho que fazer, eu tenho que olhar o gráfico, eu tenho que ver os desenhos gráficos para eu ver para onde é que vai, aquela ação, qual é o meu alvo, não tem alvo, gente. tem só análise puramente racional dos fundamentos do negócio, porque aquilo é uma empresa que está por trás, não é algo fictício, é uma empresa que está por trás, então eu analiso os números, os indicadores. Então, quando eu não mais compraria aquela ação, é o momento de eu vender. Então, justamente essa a resposta para essa pergunta aqui. Como faz para comprar, então, usando o método passo a passo, que tu vai ter acesso lá, e eu compro usando o Swing Trend, porém não vendo em seguida. Então, só tem que vender quando usar o passo a passo, reanalisar, e tu perceber que, opa, hoje eu não mais compraria essa ação, se não mais compraria essa ação, é o momento de vender. Certo? E Anine, dá para comprar o dólar no Home Broker do Banco Inter? Se sim, qual o código do ativo? Tem como, no Banco Inter, não tem, não sei, não uso o Banco Inter, mas em princípio dá. Tem como negociar contratos ou mini contratos futuros de dólar. Essa é uma maneira de se investir em dólar. Mas particularmente eu não invisto dessa maneira, por quê? Quando eu invisto em derivativos, em mini contratos futuros ou contratos cheios, o que acontece? Todo dia entra e sai dinheiro da minha conta na corretora. Eu não durmo comprado, eu não durmo investido. Eu invisto dinheiro de manhã, esse é um processo automatizado, eu invisto dinheiro de manhã e aí eu tenho que, eu recebo de volta esse dinheiro no fim do dia. Aí no outro dia eu tenho que investir de novo, recebo no fim do dia. São os ajustes diários que existem. Aí eu tenho que estar toda hora monitorando quanto de dinheiro tem na minha conta na corretora. Se está caindo, eu vou ter que ir lá aportar mais dinheiro. Isso dá muito trabalho. Lembra, meu foco é renda passiva, não é renda ativa. é para eu trabalhar, seja eu a profissão que eu tiver, se eu for funcionário público, se eu for médico, advogado, se eu for, sei lá, qualquer profissão que venha na tua cabeça que for a tua profissão, qualquer uma. Só dei, citei exemplos aqui. Mas, o meu foco não está no trabalho, em pegar isso como uma obrigação, está em simplesmente eu investir para ganhar dinheiro sem precisar trabalhar. Além disso, tem várias taxas que eu tenho que pagar quando eu invisto por meio de mini contratos, quando eu invisto por meio da bolsa. então eu prefiro migrar para os fundos cambiais, fundos de investimentos cambiais, certo? Que são fundos de investimentos passivos, ou seja, o objetivo deles é acompanhar, a valorização do fundo é acompanhar a valorização ou desvalorização de alguma coisa, nesse caso é do dólar, tá? E eu pago taxas bem menores nesse caso. Sou empresária, não tenho FGTS. Já fiz um caixa, já fiz um caixa. Sou empresária, não tenho FGTS. Já fiz um caixa em previdência privada. Agora eu devo investir este em ação? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Previdência privada tem a sua função. Por exemplo, se eu for investir... Previdência privada é que num contexto de planejamento financeiro vai fazer sentido para algumas pessoas ter previdência privada. Para outras pessoas não vai fazer sentido. Se eu for pensar, por exemplo, na questão de sucessão patrimonial. Na questão de sucessão patrimonial. Ou seja, se eu vier... Um dia a gente vai falecer. Se eu vier a falecer, como que eu transmito meus bens para os meus herdeiros? Num contexto em que eu pense nisso e eu invisto em previdência privada, esse dinheiro da previdência privada não vai para inventário. Então é um processo muito mais rápido que eu consigo fazer essa sucessão. Certo? Além disso, eu consigo me beneficiar também investindo em alguns tipos específicos de previdência privada e pagar menos imposto de renda quando eu invisto em algum tipo específico de previdência privada. Então não necessariamente tem que escolher uma coisa ou outra. Eu posso, por exemplo, investir, ter o meu investimento a longo prazo, certo? Usando o método investidor sempre em alta e ao mesmo tempo eu ter uma previdência privada. Mas aí seria uma análise específica da tua situação financeira, da tua situação devida. Então isso depende. Deve resgatar? Não necessariamente. Ah, boa pergunta. Vamos lá. Questão dos fundos imobiliários. O que aconteceu com os fundos imobiliários nos últimos dias? Eu até mandei um áudio hoje no grupo da galera sempre em alta, o grupo no Telegram. É o seguinte, ontem alguns fundos imobiliários anunciaram a suspensão do rendimento mensal, que eles não vão mais distribuir rendimento mensal para os cotistas. Então quando eu invisto em um fundo imobiliário eu sou cotista desse fundo imobiliário. E aí eu recebo o quê? Eu recebo mensalmente um aluguel isento de imposto de renda pingando na minha conta. Isso é ótimo para quem usa o método investidor sempre em alta porque a gente pega esse dinheiro que pinga na conta mensalmente e vai investindo naquela que é a oportunidade de investimento agora. Ou seja, o que caiu, o que se desvalorizou do último mês para cá. Só que o que acontece? Alguns fundos de shopping centers eles anunciaram que não vão mais fazer essa distribuição mensal. E tem muita gente assustada, muita gente apavorada por causa dessa situação. Poxa, eu vou receber mais meu dinheiro, como é que vai ser isso? Só que o que acontece, gente? Isso é muito tranquilo. Por quê? Muita gente não sabe, mas a obrigação de um fundo imobiliário é distribuir 95% do que ele recebe de aluguel pelos imóveis que ele está alugando. Então, vamos lá, o que é um fundo imobiliário? Um monte de investidores pegam o seu dinheiro e aportem um fundo de investimento imobiliário. Lá tem um gestor. Esse gestor profissional ele pega o dinheiro, compra imóveis e aluga imóveis. Esse é o contexto da maior parte dos fundos imobiliários. Não todos, mas a maior parte. E aí, essa renda vinda do aluguel desses imóveis, o fundo imobiliário tem que distribuir 95% para os cotistas, para os investidores, as pessoas que investem nesses fundos imobiliários. Só que, isso, a obrigação do fundo imobiliário é semestral, não é mensal. Tem muita gente que acha que é mensal. Por padrão, com o objetivo de tornar atrativo, mais atrativo esse investimento, eles distribuem por opção própria de forma mensal esses rendimentos. Mas eles não precisam distribuir de forma mensal. Eles têm a obrigação de distribuir de forma semestral. Então, o que vai acontecer? Esses fundos de shopping centers e por que são os fundos de shopping centers? Porque os shoppings estão fechados, certo? O que eles estão fazendo? Bom, a gente vai segurar esse caixa, não vai, não foram todos, alguns anunciaram essa suspensão. A gente vai segurar esse caixa e não vai distribuir mensalmente, só que eles vão distribuir semestralmente. Qual é a mudança? O que vai acontecer? Simplesmente a gente não vai ter até esse momento que é determinado de até seis meses o rendimento mensal pingando na conta desses fundos imobiliários, que são cinco que anunciaram ontem, tem outros que anunciaram que vão pagar uma parte, não tudo, tem outros que disseram que vão continuar normalmente, exatamente a mesma coisa, mas quem tem esses fundos ficou sabendo disso, fica tranquilo, porque o rendimento vai ser dado de forma semestral, só não vai pingar mensalmente durante esse período e eu considero uma atitude extremamente responsável. Como o nosso foco é no investimento a longo prazo, a gente tem que analisar isso também, se a atitude da gestão é responsável ou não, eles estão sendo totalmente responsáveis para não estarem distribuindo dinheiro agora, sendo que eles podem precisar de dinheiro daqui a pouco por causa desse contexto que a gente está vivendo, então podem ficar bem tranquilos. Você opera os investimentos de ações e fundos de investimento cambial em bancos diferentes? Não há uma dificuldade ou gasto em rebalancear? Sim, em corretoras diferentes, não invisto por meio de bancos, corretoras diferentes, no meu caso sim, não há uma dificuldade ou gasto em rebalancear? Não, não há nenhuma dificuldade nem em gasto. O que eu faço? Eu invisto em ações, por exemplo, por meio de uma corretora e em dólar por meio de outra corretora. E aí o que eu faço? Aquilo que eu vendi, eu pego, mando para a minha conta, eu tenho conta no banco digital, aí eu peço saque, depois eu mando para a minha conta no banco digital e do banco digital eu faço uma TED para outra corretora, não pago nenhuma taxa, eu consigo fazer uma transferência em cinco minutos, a outra em cinco minutos e em 15 minutos eu fiz o meu rebalanceamento. Então não tem dificuldade, não tem nenhum gasto de tarifa porque eu uso um banco digital justamente como ponte para passar dinheiro das corretoras. Poderia investir por meio de só uma? Poderia, só que aí eu teria mais custos. Por exemplo, se eu fosse investir em ações por meio do BTG, que é onde eu invisto em fundo cambial, eu teria que pagar taxa de corretagem para investir em ações, então seria um custo maior para mim do que eu gastar ali dez minutos no trimestre, semestre ou no ano para eu fazer o meu rebalanceamento. Estevam, eu também invisto em ações pela Clear e ela não mexe com fundos de investimento cambial, exatamente. Quando eu compro o dólar usando o fundo de investimento cambial para fazer o rebalanceamento, eu consigo vender só a parte dele ou tenho que vender o fundo totalmente? Consegue vender só a parte dele. Tenho investido dinheiro em vários fundos, como renda fixa, variável e multimercado. Acha que vale a pena resgatar tudo e fazer rebalanceamento? Eu faria isso, tá? Mas eu não tenho como ter dizer o que fazer. Eu faria isso. É a mesma questão da pergunta lá de cima. Acho que a primeira pergunta da nossa live de hoje, da nossa consultoria, que foi feita pela Jamile. Não, não. Foi feita pela Dani. A pergunta é, poxa, estou investindo de uma maneira até hoje, mas eu vi que essa maneira não é a mais eficiente. O que eu faço? Poxa, dá um reset. Se eu ficar ali, quer dizer que eu estou insistindo no erro, entende? Então, no meu caso, não estou te recomendando o que fazer, mas no meu caso, o que eu faria? Poxa, eu vi que essa maneira não é a mais eficiente de se investir. Eu vi que eu estou pagando taxas, sendo que eu não precisaria estar pagando taxas, porque eu estou investindo em fundos de renda fixa. Que fundos de renda fixa, muitas vezes, eu pago mais taxas do que eu investi diretamente no tesouro direto, que é o tipo de investimento de renda fixa mais seguro que existe. Então, se eu pago menos taxas investindo no tesouro direto, por que eu vou estar no fundo de renda fixa? Fundos de renda variável, fundos de ações, estou pagando taxa de administração, taxa de performance, os gestores, geralmente, eles só conseguem investir nas empresas maiores, então, eu perco a seletividade. Se eu estou investindo em fundos multimercados, mesma coisa, estou pagando taxa de administração, taxa de performance, sendo que eu poderia estar investindo por conta. e lembrando que eles não fazem, eles não usam a nossa técnica do rebalanceamento. Então, eu, Vinícius Marinho, resgataria sim e aplicaria conforme o método. Beleza, gente? Finalizando aqui, daqui a pouco o Instagram já nos derruba, são 19 horas e 45 minutos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, só lembrando que as inscrições para o Programa Investidor Sempre em Alta ainda estão abertas, logo, logo, elas vão estar fechadas porque eu preciso e estou louco para começar essa nova turma, para nossos encontros ao vivo. Tem vários bônus, vários presentes que eu estou gravando para entregar para essa turma. Então, quem tiver interesse em saber todos os detalhes sobre o programa, sobre os dois anos de acompanhamento que eu estou dando para essa turma do Programa Investidor Sempre em Alta, para saber todos os detalhes da garantia dos oito presentes que eu estou dando, vai lá no meu Instagram, arroba o Marinho Vinícius, clica no link, está no meu perfil. Acessando lá, tem um vídeo completo onde eu explico todos os detalhes. Poxa, não entendi alguma coisa, fiquei com dúvida, tem um chat ali de suporte, é só falar com o chat de suporte que todas as dúvidas são tiradas e lá tu consegue fazer se agir logo a tua inscrição para o Programa Investidor Sempre em Alta. Meu programa de acompanhamento que duram dois anos. Olha aí o Darian indo para o módulo 2, excelente Darian, show de bola, cara. Foi muito proveitoso, a Deilton, foi muito proveitoso, respondeu várias dúvidas. Que bom, fico feliz, fico feliz sobre isso. E olha só, estou pensando em fazer uma série de lives no meu Instagram e vou deixar isso aqui para todo mundo que estiver assistindo, seja quem está ao vivo, seja quem está na gravação. Quero fazer um pedido para vocês, a galera que participa da consultoria gratuita, que é a galera forte, tá? Quero sugestões de temas de lives para a gente fazer. Estou pensando em fazer live todo dia. Eu quero que vocês mediam o que vocês acham disso. Me mandem por direct no meu Instagram, arroba o Marino Vinicius, tá? Se estiver assistindo nas redes sociais, no Facebook, no YouTube depois, pode deixar nos comentários também, não tem problema. Mas me mandem sugestões do que vocês querem que eu ajude vocês. Certo, gente? Fechou então a nossa consultoria gratuita 020, vigésima semana que a gente vem aqui toda quarta-feira, 19 horas, para estraçalhar todas as dúvidas que nos travam, que fazem a gente não conseguir lucrar com a Bolsa em alta ou em queda em qualquer direção, inclusive durante as maiores crises. Vamos lá. Forte abraço e até mais.